João Azevedo, que busca a reeleição pelo PSB, e Pedro Cunha Lima, do PSDB, vão se enfrentar no segundo turno aqui na Paraíba. Essa disputa ao governo deve ser bem acirrada, como apontam os especialistas. Os paraibanos devem voltar às urnas no dia 30 de outubro para a escolha do governador do Estado. Nesse domingo, com 100% das urnas apuradas, João Azevedo obteve 39,65% dos votos e Pedro Cunha Lima alcançou 23,90%. Os candidatos vão disputar o segundo turno. Após o resultado, João Azevedo, que tenta a reeleição, recebeu a imprensa e correligionários no comitê na capital paraibana. O que eu quero, na verdade, é agregar cada vez mais pessoas e partidos políticos que possam fazer com que a gente consolviu definitivamente essa grande vitória do segundo turno, porque eu também não tenho dúvida que nós vamos vencer no segundo turno. Ainda em João Pessoa, o candidato Pedro Cunha Lima também recebeu a imprensa e apoiadores. Após o momento, ele seguiu para Campina Grande. Um agradecimento muito forte, uma gratidão que nos preenche por ter recebido uma manifestação tão expressiva do povo paraibano que está confiando em mim. Mexe com a gente quando você recebe por parte de tanta gente uma confiança. A campanha para governador do Estado segue e esta cientista política traz uma análise do atual cenário. A gente tem muitos votos em disputa, porque os candidatos que ficaram em terceiro e quarto lugar foram dois candidatos muito bem votados, né? Que passaram e que tiveram aí dois dígitos, né? Então a gente tem aí 36,45% dos votos em jogo, né? A cientista política aponta ainda que João Azevedo e Pedro Cunha Lima não receberam apoio oficial dos candidatos à presidência, que também disputam o segundo turno. Tanto Pedro Cunha Lima quanto João Azevedo foram os candidatos que não tiveram apoios diretos das candidaturas à presidência nacional, né? Então o que já está colocado, né? Que Pedro disse que vai buscar o apoio tanto de veneziano quanto de Nilvan. E tem o elemento aí Campina Grande. Campina Grande é o segundo maior colégio eleitoral do Estado. Pedro Cunha Lima é de Campina Grande, veneziano também e Nilvan teve uma votação muito alta, né? Foi o segundo mais votado de Campina, enquanto o governador ficou em quarto lugar em Campina Grande, né? Então a gente tem que ver também como o eleitorado desse grande colégio eleitoral vai se comportar também agora no segundo turno. É, a expectativa fica mesmo para as alianças que vão ser formadas nesse segundo turno. Quem vai apoiar quem? É um momento de muita expectativa. Vamos saber também quem foram os eleitos para deputado federal, deputado estadual. Chama a atenção que esse ano nenhuma mulher entrou na nossa bancada federal. O novo cenário político da Paraíba para 2023 foi definido nesse domingo. Das 12 vagas à Câmara dos Deputados, nenhuma representação feminina chegou ao poder. Sete candidatos conseguiram se reeleger e cinco são novos parlamentares. A renovação foi de 41,66%. De acordo com esse cientista político, o novo cenário é mais conservador. Nós temos uma tradição na Paraíba que é a nossa composição, seja na Assembleia Legislativa, seja os representantes na Câmara, de ter um perfil mais conservador. É uma tradição que nós temos. E ainda mais com a chegada de Bolsonaro ao poder, você tem um segmento mais à direita, assumido, como Cabo Gilberto se assume como de direita, que galgou primeiro foi deputado estadual há quatro anos e agora foi eleito deputado federal. Já na Assembleia Legislativa, 22 deputados conseguiram a reeleição. Os demais, 11 nunca tinham sido candidatos e três já. A renovação foi de cerca de 40%. O governador João Azevedo conseguiu seis deputados estaduais do PSB, mas o perfil é mais de centro-direita. Você só tem dois candidatos do PT, que foram eleitos, a Cida Ramos e o Luciano Cartacho, e você tem seis deputados do PSB. Então, dos 36, o perfil é mais de centro-direita e direita mesmo. A expectativa agora é com as alianças que se formarão na Paraíba, tornando a disputa ao governo do Estado ainda mais acirrada. Nos grandes centros, se de fato houver uma aliança política entre Nilvan e Pedro Cunha Lima, então a situação do atual governador João Azevedo complica-se muito. Teremos uma disputa bastante acirrada no segundo turno. E eu estou aqui com o Josival Pereira, que também vai fazer uma avaliação sobre o desempenho dos candidatos nessa disputa aqui na Paraíba. Josival, a gente já consegue ter um desenho dos eleitos deputados federais, dos eleitos deputados estaduais, e muito possivelmente, esses eleitos agora também entram na campanha para intensificar o pedido de votos para segundo turno. Inclusive, eu vi hoje um depoimento do presidente Jair Bolsonaro dizendo que acredita que essas pessoas não se preocuparam tanto em pedir voto para o presidente, porque estavam preocupadas com as próprias campanhas. E agora, já eleitos, eles vão poder auxiliar na campanha dele enquanto presidente. Então, isso gera uma expectativa, tanto para quem é candidato a presidente, quanto para quem é candidato ao governador. Você acredita que Pedro e João estão bem articulados nesse sentido? Boa noite. Boa noite a você, Karine. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Eu não sei se na eleição da Paraíba, essa história da bancada federal, ela terá peso. Acho que a bancada estadual, ela vai ter mais peso nessa definição da eleição aqui no município do que a bancada federal. Por quê? Porque entre os deputados tem muitos candidatos a prefeitos, e outros que querem apoiar a prefeita, e tem suas regiões. Entre os deputados federais, eles não têm muita preocupação aqui com a situação, mas vão ter preocupação com a eleição do presidente. Uma bancada mais à esquerda vai ser chamada para poder apoiar Lula, porque aí eles teriam mais benefícios. E Bolsonaro, nem tanto para o Bolsonaro. Eu acredito que muito mais pelo Centrão. Os deputados federais do Centrão, eles vão fazer força para Bolsonaro ser eleito, porque a bancada do Centrão vai ficar gigantesca, e aí a facilidade deles dominarem o presidente da República é muito mais fácil, como já hoje, já sequestraram o presidente da República. Então, num outro governo Bolsonaro, o poder novamente estaria no Congresso, e não com Bolsonaro, porque é muito grande a bancada do Centrão. Só o partido de Bolsonaro elegeu 79 deputados. E aí é Centrão puro. E o próprio Bolsonaro já disse que muitas vezes a decisão dele não está valendo, que é a decisão mesmo dos parlamentares.